Fala, fala rapaziada, como é que vocês estão, mano? Hoje estou começando mais um vídeo aqui no meu canal, velho. E no vídeo de hoje estou trazendo um vídeo muito foda pra vocês, é um vídeo que eu já trouxe aqui uma vez. E vou trazer um vídeo de torta na cara com as pessoas diferentes. Hello? Hello! Tudo bem com você? Tudo sim, com você. Tá pronta pra tomar torta na cara. Vai dar bom, hein? Será que vai dar bom? Tá pronto, vai ficar com a cara branca? Tipo, medo, mas vamos. E rapaziada, a gente preparou tudo, a gente foi lá no mercado, compramos negócios e tal. Mas antes de tudo de começar o vídeo, se inscreve demais aí no canal. Deixa muito like, velho, que é muito difícil fazer vídeo, velho. É sério, é muito difícil fazer vídeo. Me diga, eu tenho que começar a gravar mais pra vocês, eu juro que eu vou começar. É porque, tipo, eu estava sem ideias de vídeo. Daí, por isso que eu não estava gravando. Mas deixa ideias aí pra mim, me segue no Instagram, é demais. Dizinho, Gabriel, que me desce bastante 30 mil. Vamos bater 40 agora? Já oi, velho. Oi. Dá oi. Oi. Dá oi. Oi. Tira a mão da cara. Ele quer formar bem a cara dele, né? Oi. Ele põe na... Deixa eu ver da cara. Deixa eu dar um zoom. Oi. Para, Víctor. Me segue lá no Instagram, é o Balei.Miscox. Só que é Instagram, é. Ó, aqui. Hum, ó, gente. Fala o vídeo pra eles. Tota na cara. E as perguntas que a gente pediu foram lá no meu Instagram. Então você tem que seguir a gente. E é isso, eu não sei como é que vai funcionar, porque ela que me falou do vídeo. Eu vou estar acomodando aqui as perguntas, tá tudo no meu celular. Aí vai ter duas pessoas, uma pessoa desse lado e a outra pessoa desse lado. Vou falar a pergunta com a mão na orelha. A que tiver com a mão embaixo, responde. Daí vai ser a primeira pessoa... Nossa senhora! Não tira a mão, gente. A mão não tira, beleza? Vamos começar aqui agora primeiro com a Letícia e com o João. E a Lei vai fazer a primeira pergunta. Daí vai fazer a senhora, bater primeiro na mesa. Vai. Tá, calma aí. Qual o país onde fica Paris? Gente... Pera. Ó, atrás da orelha. Não tira a mão dali. Tá. Tira a mão dali, João. Ah, para aí. Qual o país onde fica Paris? Caralho! Mano, essa é muito fácil. Eu tô boa, velho. Vai, gente. Qual o país onde fica Paris? Pronto, né? Mas você tem que bater. Tá certo. Vai bater nele. Ô, vocês são dois burros, velho. Essa foi para judiar. Vai. Coitosa. Vai, Maria Vitória. Lava na piscina. Não supri, não. Gente, é melhor lavar na mangueira, senão a piscina não era aí. Não, coitosa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ajudar ele. A próxima agora é a Maria Vitória. E só responde quando a mão tiver, amigo. É, não. Se você falar sem bater na mão e ela bater e falar mesmo que você, você se fode. É, a mão é no meio. Vai logo. Vai. E se a gente bater juntas? Aí vai de novo. Uma mão vai embaixo, filha. Ah, vou mais. Diga. Qual o número mínimo de jogadores em uma partida de futebol? Sete? Sete. Ah, não. Calma. Qual que é? A Bia acertou. Ai, desculpa. É mínimo, mínimo. Minimo é o máximo. Nossa senhora. Já vai lavar lá. Adorei. Dá a mão. Ó, sobrou aqui ainda. Vai, João. Agora você vai lá de novo. Eu tô muito feliz. Eu? E você ajuda a Lohane a limpar a cara dela. Vai. Ó, agora de novo ela ali. E a Aninha. Vamos ver. Vamos ver atrás da orelha. É pra deixar ali pra bater no meio e deixar a mão, entendeu? Aham. Pra bater no meio. Não é pra soprar. Qual a montanha mais alta do Brasil? Pico da Neblina ou Pico do Paraná? Pico da Neblina. E a Lohane. Você acertou. Por que você falou? Eu não sei. Eu fui lá. Ai, que dor. Vem. Ah, você jogou em mim, véi. Eu não tô vendo. Como que você não tá vendo? Vem cá. Olha a minha cara. Agora a minha cara. Eu tô vendo a sua cara. Tô sendo humilhada nesse vídeo. Tá bom, deixa eu ver sua cara. Ah, para! Calma. João, ajuda ela aqui, João. Vamos para a próxima, agora é a Maria Vitória de novo e o João. Vamos ver o que vai ser. Qual o maior terrestre animal? Qual o maior animal terrestre? Elefonte africano. Oh, ela vai sair de cara limpa. Oh, como é que você não era boa? Vai se fuder. Não, meu cabelo. Vai de trás para cima. Vai. Tira a mão da Clara. Nossa, parece do Celso. Celso curte a gente. Sei lá. Vamos para a próxima de novo. Quais as cores do arco-íris? Nossa gente, responde. Vermelho, amarelo, verde, azul... Bota mais um. Quatro. Não, mais três. Qual que eu já falei? Rocha. Rocha. Rosa. Vai tomar agora. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e anil. Porra, eu nem ia saber que é anil. Vai se fuser. Duas cores de azul, não é? Duas cores de azul? Não sei o que é anil. Rapaziada, agora tem uma com a cara limpa e cara limpa. Uma vai sair com cara borrada. Faz essa difícil. A mais difícil que tem aí, vai. Calma. Calma. Não, não, não. Eu não quero. Ah, por que não? Porque não. Tem que ser com a cara... Olha, as duas são inteligentes. Essa é burra e essa deve ser burra. É, a gente não machucou a cara até agora. As perguntas que elas estão fazendo, se eu tivesse certo, eu também estava acertando todas. Filho, você estaria errando. Você é burro. Quem reprovou? Quem reprovou? Quem reprovou? Você. Vai, gente. Acho que nenhuma das duas vai saber. Qual é o idioma oficial do Egito? Árabe. Acertou. Caralho. Que burra. Não faz, não foi difícil. Ah, eu não ia saber. Ah, tem que ser pior isso aí. Vai, agora vai eu e você. Tá bom. Gente, agora é ouvido agora. Nossa, só quero ouvir agora. Mas cara limpa. Vai sair com cara assim. Vai, gente. Você nem fez pergunta até agora? Caralho. Vai, vai. Ah, aqui é a caminheta. Vai. Um, dois, três. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Brasil. Acertou. Caralho, bicho. Não vou pôr no seu cabelo. Calma, vem. Vai. Nossa. Nossa. Te vê, te vê. Nossa. Mano. Puta, velho. Oh, não pare isso aí não, velho. Nossa. Mano, olha aqui. Meu Deus. Meu cabelo. Vem aqui, filha do... Não, você não pode. Ele vai passar aqui. Passa ali atrás. Oh, o pai tá invencível. Eu não perdi uma. Vamos pro próximo. Os dois já estão com cara bagada. Ele aqui tem que saber, hein. Vai. Qual é o maior oceano do mundo? Oceano Atlântico. Errou. Pacífico. Meu Deus, velho. Quem é dono de escola? Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tudo sujo aqui. Vai, vamos. Depois dessa. Quantas patas fosse uma formiga? Que? Dez. Não, não. Falou, falou, falou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Falta o aninho agora pra ver. A cidade brasileira que é conhecida como Terra da Garoa. Até eu sei. Garapuava. Não, é São Paulo? Não, é São Paulo. É São Paulo. Verdade. Danel, Lohane. Por que eu falei garapuava? Garapuava é aqui no Paraná. O bagulho ia nem falar. Deixa a pessoa errar. Pra próxima. O ângulo de 90 graus é um ângulo... Reto. Você demora também? Ah, já tá fácil, né? Puta que pariu. Fala, não toque no meu cabelo. Ah! Vai, vai a próxima. Vai a próxima, vai a próxima. Não suja, meu rapaz. Vitor, não suja. É sério, Vitor. Se você sujar... Nossa, você tá fodido. Qual o maior planeta do Sistema Solar? Júpiter. Gente, ele... Ele viu. Não, essa era fácil. Ele viu. Vamos fazer outra, então? Outra, outra. Não valeu. Outra, outra, outra. Vai, Vitor, Vitor. Vitor, você não é tão inteligente assim. Vai, só você. Mano, Júpiter, Saturno... Não, você não sabe disso aí, não. Não? Ele viu, ele viu sim. Você viu, mano, vai. Viu. Qual é a capital de Portugal? Nossa, gente, do amor de Deus. Nossa, mano. Ué, você não sabe? É essa, mano? Vai, vai outra, mas não sabe. Porra, mano. Lohani. Não, não, a gente tá falando. A gente nem sabe. Onde estão disputadas as lutas de judô? Mano, velho. Gente. Oi, Vitor. Vai, Vitor. Ai, Vitor, vai. Ai, Vitor, ajudou. Tá dando. Tá dando, gente. Não. Vitor, mano. Ai, Vitor, vai. Ai, Vitor, vai. Ai, Vitor. Você vai entrar. Vai na boca, vai na boca, vai. Vai. Não. A parte, porém, você não corre, vai se abriu uma tela. Vai, mano, você mata. Rapaziada, esse foi o vídeo, mas não é a minha situação, porque é que a gente vai parar o bagulho, olha o meu cabelo, esse foi o vídeo, se você gostou deixa muito like, se você quer mais vídeos assim, me segue no Instagram de mais Vitor Gabriel, é isso, maluco!